Música Boa tarde galera Estamos nessa positividade Salve, salve Lucas Salve, salve rapaziada Vamos lá Cidade de Regna área Vamos curtir o groove pra galera chegar Vamos segurar no groove, vamos Cidade de Regna Reggae Música 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 Seja sempre a luz Aquela vibe que conduz Tudo com amor que vem do seu olhar Seja sempre a luz Aquela vibe que conduz Tudo com amor que vem do seu olhar Música Sempre aquele dia que só pensa em amar Agradecer a vida e o amor que tem pra dar Compartilhe bons momentos, essa zica vai passar Trabalho todo dia pra que possa melhorar Esquece que esse tempo já passou Tempestade que cessou Acredito que o sol vai iluminar Brisa verde e o sol vai iluminar Brisa verde e o vermelho do seu olhar Seja sempre a luz Aquela vibe que conduz Tudo com amor que vem do seu olhar Seja sempre a luz Aquela vibe que conduz Aquela vibe que conduz Aquela vibe que conduz Tudo com amor que vem do seu olhar Só não se permita desacreditar do amor Acredita que uma hora vai brilhar Tu vai ver que a vida é ruim A gente tem que dar valor Pra depois não ter porque se lamentar Compreender que a vida é pra aprender a amar Sem olhar a quem Alguém tem que se aventurar Que cada ferida que ficou Que o tempo não fechou Ele mesmo se encarrega de curar Esquece o tanto que você chorou Tempestade que cessou Acredito que o sol vai iluminar Brisa verde e o vermelho do seu olhar Seja sempre a luz Aquela vibe que conduz Tudo com amor que vem do seu olhar Seja sempre a luz Aquela vibe que conduz Tudo com amor que vem do seu olhar Cidade do reggae 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 Seu nome é Jack Jack Oh Tequila Oh Jack Minimista Tequila Cidade do reggae 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 Cidade do reggae